A mulher do líder da maior organização criminosa paulista que atua dentro e fora dos presídios, conta que foi assaltada, roubaram o celular e transferiram dinheiro. Foi aonde foi? Na marginal, na via expressa. Era trânsito, parou. Tomei um susto tão grande, eu demorei uns segundos pra voltar ao normal. Mas Cíntia diz que logo os assaltantes tomaram uma atitude inusitada. Aí devolveram, porque viram o meu nome, que era o seu nome, Cíntia de Gleoli Rebas Camacho, mandaram entregar lá no salão. Sério? Devolveram o celular e o dinheiro do PIC. Eu não acredito, mas você sabe que ali, exatamente na marginal, eu sou muito conhecido.